...idade do cristão. Essa alegria foi o Espírito que marcou os três dias de lições em nossa comunidade. Vamos receber a Palavra de Deus que nos fortalece e ilumina na nossa caminhada para sermos testemunhas vivas de Jesus de Nazaré, juntamente com as velas dos cinco continentes, África, Oceania, América, Europa e Ásia. Cantemos! Pedi pelo mundo e anunciai, e anunciai o Evangelho a toda criatura. Eu vos envio, servidores do reino, onde estiveres eu convosco estarei. Eu vos envio, despojados de tudo, só levarei a bagagem do amor. Pedi pelo mundo e anunciai, e anunciai o Evangelho a toda criatura. Pedi pelo mundo e anunciai, e anunciai o Evangelho a toda criatura. Eu vos envio, promotores da paz, ministros sois da reconciliação. Eu vos envio, mensageiros alegres. Eu vos envio, mensageiros alegres, quem encontrardes, tratareis com amor. Pedi pelo mundo e anunciai, e anunciai o Evangelho a toda criatura. Pedi pelo mundo e anunciai, e anunciai o Evangelho a toda criatura. Eu vos envio, testemunhas da vida, clamor supremo, vocação universal. Pedi pelo mundo e anunciai, e anunciai o Evangelho a toda criatura. Pedi pelo mundo e anunciai, e anunciai o Evangelho a toda criatura. Gostei muito. Eu sou muito atencioso, né? Bom que tem ainda valor na gente, né? Então, muito agradecido. Eu sou isso. Por vocês que chegaram? Isso. Então, agradeço muito a vinda de vocês aqui. Ficou bem feliz. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.